Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, meu Pai, em favor dos semeadores deste ministério, Senhor. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, proteja, abençoa, prospere, dê a Tua direção, Senhor, para que tudo que eles venham fazer seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu não vou cansar de falar, Senhor, que cada semente colocada neste ministério, Senhor, que ela seja multiplicada, Senhor, por cem mil vezes ou mais, Senhor, para que fique sabido a diferença entre aqueles que te servem e os que não te servem, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga, graças a Deus, graças a Deus.